E aí galera, aqui é o Yang, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E hoje vamos falar aqui sobre como matar a aranha no nível 20 Sim, vamos continuar a nossa série de vídeos aqui E hoje eu vou trazer pra vocês uma composição que eu vou chamar de Controle Essa composição talvez seja a mais acessível, uma das mais garantidas de fazer você conseguir Ela precisa de poucos campeões específicos, então tem muitas substituições que você pode fazer Pra colocar os campeões que você tem aí, mas ao mesmo tempo ela é uma das mais demoradas, certo? E bom, ainda assim tem alguns pré-requisitos, né? A aranha é a dungeon mais difícil Antes da gente passar pra composição, se você tá gostando do conteúdo aí do canal Aperta aí o botão de inscrição, a gente tá tendo um sorteio aqui no canal Esse sorteio vai finalizar hoje, então hoje à noite na live das 10 horas da noite A gente vai fazer o sorteio de uma conta de início de jogo que vem com alguns lendários Topzera, então se você quer saber mais, eu vou deixar o card aí em cima, tá? Bom, se você tá gostando realmente do conteúdo do canal, a gente tem o Padrim aí A gente já tem alguns padrinhos aqui no canal E se você quer se juntar a eles, ajudar mais o canal e ganhar alguns prêmios Dá uma olhada aí no link padrim.com.br barra yanggaming Vambora então pro vídeo Isso aí galera, eu vou começar aqui no índice, então porque, bom, qual que é a moral dessa composição, né Yang? Então a ideia é a gente fazer um campeão que vai ser o tanque e ir controlando os medidores de turnos da aranha mãe Enquanto a gente vai matando ela aos pouquinhos, tá? Essa é a estratégia Ah Yang, mas não é a mesma coisa que queima de vida, só que sem queima de vida? Na verdade, razoavelmente sim Então essa estratégia aqui é pra quem não tem um campeão de queima de vida Se você tem um campeão de queima de vida, você vai usar a estratégia de queima de vida Mas a estratégia de queima de vida também usa o que a gente vai falar aqui Então mesmo que você esteja usando uma estratégia de queima de vida Aproveita esse vídeo pra ver como melhorar a sua estratégia, ok? Bom, a gente tem duas, três funções na verdade que a gente tem que cumprir pra essa composição funcionar A primeira delas é o tanque Então vamos falar aqui dos melhores tanques do jogo Na minha opinião, tirando o Drexter, que vai colocar queima de vida O melhor tanque do jogo pra aranha é a Cantra, tá? Principalmente porque ela tem essa habilidade aqui Que ela vai recuperar vida quando os malefícios que tiverem nos inimigos saírem, certo? Então eu vou usar a Cantra pra mostrar nesse vídeo Um outro campeão excelente pra ser o seu tanque aí É, opa, a facção errada É o Razin, tá? Porque ele é um campeão acessível E ele é um campeão que cumpre os pré-requisitos de um tanque O que são os pré-requisitos de um tanque? Ele tem que ser de afinidade vermelha, tá? Dá pra fazer com afinidade verde? Dá, mas é bem mais difícil E ele tem que ter uma defesa razoavelmente alta, certo? Na minha conta, quando eu passei o aranha dela a primeira vez O tanque que eu usei foi o Coronar Tá? Mas por quê? Porque eu coloquei o Coronar muito rápido Com bastante velocidade, bastante defesa E bastante precisão E ele tem essa habilidade que vai irritar todos os inimigos O Coronar tá com livros Então essa habilidade já 3 turnos de tempo de espera Então eu ciclava muito rápido essa habilidade Pra voltar pra ela E tá sempre irritando as aranhazinhas Funciona? Funciona Mas é campeões bem específicos Que dá pra fazer isso Eu diria que só o Coronar E realmente É... O Quebra-Pedra Que também tem essa habilidade aqui Ele tem uma boa defesa Então é fácil de manter ele vivo A Feiticeira Umbral Não funciona pra essa função Porque a habilidade dela demora muito Pra você poder voltar, né? Por mais que irrita por 2 turnos Você teria 3 turnos em que os inimigos Não vão estar com o Heitar Então é bem complicado de fazer com ela funcionar, tá? Mas em geral Qualquer tanque Qualquer campeão vermelho Que tenha uma boa defesa Já deve funcionar Por exemplo aqui A Baronesa Infernal Ela deve funcionar também como tanque lá na aranha O que você vai fazer? Você vai botar ela com bastante defesa E é isso basicamente É isso que o campeão tanque tem que fazer, ok? Vamos pra segunda função então A segunda função vai ser o controle de medidor de turnos E eu vou trazer pra vocês aqui O melhor campeão Que vai trazer controle de medidor de turnos Nessa função É o Armingueiro, tá gente? É... Ok, talvez a Lissandra seja melhor do que ele Mas o Armingueiro é absurdo pra essa composição Se você tá tendo dificuldade de passar na Aranha 20 Se a Aranha tá tomando turnos Constrói o Armingueiro Ponto É isso Você tem que só construir o Armingueiro Constrói o Armingueiro Você tá feito aí, tá? O Armingueiro ele vai ser Principalmente por causa dessa habilidade aqui Diminui o medidor de turnos em 30% Se você tá aqui for crítico Então você precisa colocar ele rápido Com bastante taxa de crítico E bastante precisão Pronto Ah Yang, mas se você botar bastante defesa Ele não vai bater mais forte? Vai Mas não faz diferença Essa não é a função dele A função dele é controlar o medidor de turnos Se você conseguir colocar Velocidade, taxa de crítico Dano crítico Defesa Resistência Ótimo Mas não é uma necessidade Certo? Um outro campeão excelente Pra controle de medidor de turnos É óbvio A Coração Gelado Tá? Então a Coração Gelado Além dela ter o controle de medidor de turnos aqui Diminui o medidor de turnos do Alva em 100% Ela tem uma chance de 30% S De causa um acerto crítico Que facilita muito pra construir ela Porque ela só precisa de 70% de taxa de crítico Ela ainda tem essa habilidade aqui Que bate muito forte Excelente aí Tá? Mas tem outros campeões aqui Que eu vou mostrar pra vocês Por exemplo Aqui nos Bárbaros A gente tem a Arqueira das Almas A Arqueira das Almas Ela tem uma habilidade que Pra essa função Ela até é melhor Porque ela não diminui O medidor de turnos do Alvo Em 100% Ela diminui Completamente O que é mais É melhor do que 100% Se você não sabe por que Eu tenho um vídeo Que fala sobre velocidades Aqui no canal Vou deixar o card aí em cima Você vai lá e assiste Porque você vai entender O que eu tô falando aqui O medidor de turnos Ele pode passar de 100% Certo? E também é 4 turnos De tempo de espera Com livros aqui Então tão bom quanto Ou melhor até Do que a habilidade Da Coração Gelado Um outro campeão aqui Muito bacana Que eu mesmo usei É o Canibal O Canibal tem essa habilidade O Cifão Ele esvazia o medidor de turnos Do Alvo completamente Então que nem O da Arqueira das Almas Mas ele preenche O medidor de turnos Dele mesmo Com a mesma quantidade Que ele removeu Do inimigo Então ele rouba O medidor de turnos E essa habilidade Que tem 3 turnos De tempo de espera Quando tiver com livros E já aconteceu comigo Por exemplo De eu ir lá Bater na Aranha Mãe Com essa habilidade Roubar o medidor de turnos E já ser a vez Do Canibal Então você já diminui Mais um turno Dessa habilidade aqui Pra talvez 2 turnos De tempo de espera Então excelente Pra controlar aí O medidor de turnos Além de ele ter O diminuir ataque Que também é bem bacana Certo? Bom gente Qualquer campeão Que tenha um bom controle De medidor de turnos Eu não vou trazer todos aqui Que não faz sentido É muito bacana Certo? Uma outra coisa Que você pode usar aqui Pra te ajudar também É um diminuir velocidade Então por exemplo O Cavaleiro Servo Aqui na habilidade 1 Ele tem diminuir velocidade Tem vários campeões Que tem diminuir velocidade Se eu não me engano A Alta Catum Também tem diminuir velocidade Na 1 Isso Então aqui A Alta Catum Também tem diminuir velocidade Na habilidade 1 Então esses campeões São bem bacanas Certo? A terceira função Que você tem que trazer aqui São os suportes Então os suportes Eles vão ajudar O seu time aí Mais rápido E fazer com que O seu tanque Sobreviva mais Então as coisas principais Que você vai buscar No suporte é Cleanse Que seria você Remover os malefícios Dos seus campeões Pra você limpar Os venenos Que as aranhazinhas Colocam no seu tanque Cura Pra você ajudar O seu tanque A ficar vivo Mas principalmente Quebra de ataque Então campeões Como por exemplo O Cavaleiro Servo Aqui É excelente Pra essa função Ele vai trazer A quebra de ataque Ele traz A quebra de defesa Também Pra você matar A aranha Mãe mais rápido Traz aqui O diminuir velocidade Então excelente O canibal Como eu mostrei ali Também é um campeão Que vai trazer aqui A quebra de ataque Na habilidade 1 Então você precisa De quebra de ataque Tá gente A quebra de ataque É muito Muito importante E lógico Cura Então campeões Que vão fazer Suporte Aqui Você vai buscar Principalmente campeões Que vão fazer Funções duplas Porque senão Fica um monte De funções Não cabem Em 5 campeões Então por exemplo Um campeão Muito bacana Aqui É o Boticário O Boticário Ele vai trazer aqui Velocidade Pro seu time Mais rápido Controlar melhor Medidor de turnos E você vai ter aqui A cura dele Uma outra campeã Muito bacana Também Lendária Mas eu falei Dela nos últimos dias A Cetalha Ela vai ter aqui A cura E o cleanse E ela coloca O bloquear malefícios E ainda por cima Ela vai ter um controle De medidor de turnos Legal aqui Certo Então a ideia É mais ou menos essa Uma outra coisa Que você pode trazer aqui São campeões Que vão ter dano em área Para você colocar aí Um set de atordoamento Porque controlando As aranhazinhas Você vai ajudar O seu tanque A sobreviver mais Beleza Bom Sem mais delongas Vamos mostrar para vocês A corrida Bom galera Então Não vai ser essa composição Que eu vou usar Porque essa composição Aqui é diferente Depois eu vou trazer Um vídeo mostrando Como é que essa composição Funciona também Mas para hoje A gente vai usar Essa composição aqui Então a Cantra Na frente Com o Boticário A Coração Gelado Vou usar também O Armingueiro E vou usar O Cavaleiro Servo Bom gente Aqui eu não tenho Uma composição Totalmente free to play Não sei o que Mas ela não é Uma composição Tão difícil De fazer A Cantra Foi uma fusão Espero que vocês Tenham feito A Cantra Como eu falei Você pode substituir Por qualquer campeão Tanque Incluindo o Razin Por exemplo E o Cavaleiro Servo Aqui Sinceramente Você pode substituir Ele por qualquer campeão Que vai trazer Quebra de ataque Na verdade Eu vou trazer Aqui esse detalhe Eu já vou explicar Por que Em vez do Boticário Mas o Boticário Funciona também Você só tem que mudar Uma coisinha aqui Bom gente Eu vou mostrar pra vocês A minha build aqui Então a Cantra Eu deixei ela Com bastante defesa Isso aqui é muito importante Bastante defesa Pra ela apanhar Menos das aranhazinhas E A velocidade Que não importa E aqui Entre resistência E precisão Você vai fazer o seguinte Se você tiver Com um campeão Que tem cleanse Como vai ser o meu caso Que eu vou trazer Essa detalhe Você coloca a precisão Se você não tiver Você coloca resistência Porque os venenos Vão matar O seu tanque Certo Então você precisa Remover esses venenos Ou Você precisa resistir Esses venenos Uns 250 de resistência Já é suficiente Por que eu não coloquei Por que eu não coloquei A minha Cantra Com bastante resistência Porque eu preferi Colocar um set De gelo Nela Se você conseguir Colocar um set De gelo No seu tanque Principalmente na Cantra Aqui Ótimo Porque ela vai Controlar as aranhazinhas E o gelo também Ele entra por um turno só E aí como o gelo Entra por um turno só A Cantra já vai Recuperar a vida Muito rápido Com a passiva Dela aqui Certo As maestrias Dela aqui Estão Black Qualquer coisa Eu vou subir Essa bandeira Aqui Pra mais 16 Pronto Então Levantei essa bandeira Aqui Tava no 15 Não sei por que Mas enfim Bom gente A moral é que A Cantra Então eu deixei Ela com Essas coisas Aqui De novo Velocidade Não importa Aqui pro meu tanque Se ele ficar parado Ali sem fazer nada Só apanhando Já é suficiente Aí agora Eu vou ter Aqui o meu próximo campeão Que é a Cetalha Cetalha Ela só tem que estar Rápida e com precisão Tá gente Nada demais Aqui Vamos pro próximo A gente tem o Cavaleiro Servo Também Só tem que estar Rápido e com precisão O meu tá num set de escudo Porque eu uso ele Pra várias outras coisas Mas o seu campeão De quebra de ataque E de controle Ele só tem que estar Rápido e com precisão Depois eu vou mostrar Uma outra forma De usar essa composição Aqui O Armingueiro Também Rápido 100% de taxa de crítico E precisão Aqui Certo E tem a Coração Gelado Que tá no cofre Aqui Deixa eu tirar ela Ela tá no cofre Simplesmente porque Eu não mudo Os equipamentos dela Não pretendo mudar Então mesma coisa Rápida Com 70% De taxa de crítico É suficiente Dando crítico Aqui Eu sei que tá Meio alto Mas é o que Deu pra conseguir Eu não vou ficar Mudando 30 vezes A build dela E precisão Aqui Mais de 200 Tá Na verdade Todo mundo Podia estar Com um pouco Menos de precisão Já que eu vou Usar a Cantra Na liderança Certo Bom gente Eu vou fazer o seguinte Então a gente tem aqui As funções necessárias O tanque Dois campeões Pra controlar Medidor de turnos E dois Suportes Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou me tirar da tela Botar uma musiquinha Porque essa composição aqui Ela não é Muito rápida Não vai ser uma Dez minutos Mas vai ser Não é exatamente rápido Então eu vou deixar Rodar aqui Pra vocês A corrida Da aranha No automático Tá bom Até já Tchau Beleza então galera Bom Dois minutos e trinta e quatro Na verdade Nem é tão longo Assim Mas A coração gelado Óbvio Tá muito forte Aqui né Mas dá pra ver A aranha mãe Nunca toma um turno A Cantra Tá segura Com a quantidade De suporte Que ela tem E Bom Ela não vai morrer Né Essa composição Acaba ficando Muito Segura de fazer E aproveitando Que a gente Tá tendo um evento Um torneio Da aranha Talvez seja interessante Você aproveitar Essa composição aqui Bom O que eu vou fazer Agora Eu vou mudar Completamente Essa composição Vou trazer As mesmas funções Com outros campeões Completamente diferentes E mostro pra vocês Daí Uma nova composição Com outras opções Só pra provar pra vocês Que isso aqui Funciona de várias formas Bom Então mudei aqui A build da Cantra Tá Eu coloquei ela Com resistência agora Então 260 de resistência Que a precisão dela Tá baixa Mas Enfim Não faz diferença pra mim A velocidade dela Também tá mais baixa E a defesa dela Agora tá 4 mil Só Tá bom O que que eu vou trazer Aqui Eu vou trazer a Cantra Vou trazer também O Canibal Agora Então eu mudei O meu Canibal Ele tá com 180 de precisão É baixo Mas como a Cantra Dá 60 Ele vai pra 240 Vai ser suficiente Gente Gente o meu Canibal O meu Canibal A única coisa que eu mudei Foi a bandeira Eu uso ele pro chefe do clã Não vou mudar muito A build dele Mas basicamente Ele tá rápido E com precisão Pra ele fazer o trabalho dele Eu quero que ele bote O diminuir ataque E eu quero que ele coloque Que ele roube O medidor de turnos Da aranha Vou trazer também Aqui o Mugido O Mugido Também tá bem rápido Com precisão Eu tentei trazer ele Um pouquinho mais de dano A taxa crítica dele Continua baixa E ele tá aqui Num equipamento De atordoamento Então ele vai ser Um controle Pras aranhazinhas Pra me ajudar Vou trazer Em vez da Coração Gelado A Arqueira das Almas Certo? A Arqueira das Almas Eu não mudei Absolutamente nada Na build dela Comparado com o que Eu já uso Então ela vai estar Com bastante ataque Pra matar as aranhazinhas Também Com precisão Pra diminuir O medidor de turnos E é basicamente isso Vou trazer O Boticário O Boticário Que tá bem rápido Também o meu Boticário Eu sei que essas builds Elas estão um pouco Mais avançadas Com relação ao que Talvez você consiga fazer Mas você consegue Ir trocando E aqui eu vou usar Campeões bem Bem acessíveis Talvez tirando O Canibal Mas eu vou trazer O Canibal Mais porque eu quero Mostrar pra vocês Como que ele funciona Do que porque ele Realmente vai fazer Uma função incrível Aqui É só pra mostrar Que se você tem O Canibal Você pode usar ele Tranquilamente Certo? Então essa que vai ser A composição Você poderia trocar O Canibal Por uma Coração gelado Se bem que por uma Coração gelado Não Mas você pode trocar Ele por um campeão Que vai trazer Aqui a quebra de ataque Qualquer campeão Que vai trazer A quebra de ataque Entra no lugar Do Canibal Essa é mais ou menos A ideia Não sobrou um espaço Para o Armingueiro Vamos ver se isso Vai funcionar Eu acho Que não Talvez Bom Vamos ver Então vou fazer a mesma coisa Vou deixar vocês assistirem E aí eu volto Depois Depois Tchau 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 Bom galera Eu voltei aqui Para vocês Essa corrida aqui Vai demorar Muito Olha só Em 3 minutos Olha o dano Que a gente causou Na aranha Bem pouquinho Realmente Então se você tem Uma Coração Gelado Vale muito a pena Você trazer aqui A Coração Gelado Em vez Da Arqueira das Almas Eu notei uma coisa Estranha aqui Que não acontecia antes Então é uma coisa Meio bizarra Mas antigamente A Arqueira das Almas Ela não usava A habilidade 3 dela A habilidade dela Que controla o medidor de turnos Se tivesse Muitas aranhazinhas Ela dava a preferência Por usar a habilidade 1 dela E agora ela está usando Então antes você tinha Que clicar Na aranha Para que a Arqueira das Almas Usasse a habilidade dela E antes O Canibal Ele usava A habilidade 2 dele Aquela que rouba O medidor de turnos Da aranha Se a aranha Já tivesse Com uma Quebra de ataque Então ele coloca A quebra de ataque E ele roubaria Se a gente já tivesse A quebra de ataque Mas pelo que eu Percebi Eles inverteram isso Então agora A Arqueira das Almas Usa a habilidade 3 dela De controlar o medidor de turnos Normalmente E o Canibal Ele não usa A habilidade 2 dele Nunca Então Eu precisei clicar Na aranha Vocês viram que a aranha Tomou um turno ali Isso não aconteceria Se eu já tivesse percebido isso Então se você tem o Canibal Isso não vai acontecer com você Porque você vai clicar Na aranha Para funcionar O Canibal Ele não é o melhor Melhor campeão Para trazer aqui Mas eu diria Que ele é bem bacana Ele traz duas funções Bem importantes aí E também Gente O fato Da quebra de ataque Dele ser um turno só É muito bom Na verdade Porque quando essa Quebra de ataque Cai A Cantra Recupera a vida E vocês podem ver A Cantra é absurda Aqui como tanque da aranha Lógico que A gente tem um monte De malefícios aí Colocados pelos outros campeões Sim Essa corrida aqui Vai demorar para cacete Porque eu não trouxe Absolutamente nada de dano Aqui É tudo controle Mas é para dar um exemplo Para vocês Se vocês trouxerem aqui Se eu colocar aqui No lugar da Arqueira das almas Por exemplo Uma coração gelado Essa composição aqui Faz rapidinho a aranha Tá Eu não vou deixar vocês Assistirem aqui Até o final Vou trazer lá para vocês Mais algumas coisas Importantes Beleza então gente Bom Se vocês estão fazendo Essa Essa tipo de equipe Aqui Lógico né Como vocês viram aí Um dos porquês De a gente não ter conseguido Fazer tão rápido A última coisa também É que a gente não tinha Uma quebra de defesa Então uma quebra de defesa É importante para você Causar um pouquinho Mais de dano Mas Como eu falei Essa composição aqui Para mim ela é a composição Mais básica Para você passar da aranha 20 Porque ela tem Um monte de opções Né gente Para controlar Medidor de turnos Tem várias opções Para ser tanque Tem várias opções A cantra na minha opinião É a melhor Se você não tem aí Um dragster Para queimar a vida Né Se você tem o dragster Usa o dragster Ele vai ser bem melhor Vai acelerar a sua corrida E vai ser melhor que a cantra Mas a cantra É mais fácil De você fazer sobreviver Do que o dragster Na minha opinião Então se você tem a cantra Pode usar a cantra Se você tem o dragster Usa o dragster Depende do que você quer fazer Do que você consegue Certo? É importantíssimo Que o seu campeão de tanque Esteja aí com Tipo uns 4 mil de defesa Né? Vocês puderam ver ali Que a cantra resistia Praticamente todos os venenos Das aranhazinhas Porque ela está Com resistência legal Então se eu tivesse Fazendo uma build Mais básica Eu colocaria aqui Zero de pressão na cantra Não precisa colocar Pressão na cantra Com bastante resistência E bastante defesa O resto não importa Tá? O resto realmente não importa Minha cantra não está Com livros As maestrias dela Estão finalizadas Mas não são nada demais Aqui também Tá? Então gente Essa composição aqui É na minha opinião A composição mais acessível Para você passar da aranha E é isso aí galera Se vocês gostaram aqui do vídeo Deixe o seu like Espero que isso possa te ajudar A passar da aranha 99% das vezes Quando eu faço Um aprimoramento de conta E a pessoa Não consegue passar da aranha É porque não tem controle De medidor de turno suficiente Tá? Se a aranha mãe Estiver tomando turnos Você não vai terminar a aranha Tá? É... Mentira Dá para terminar Mas é muito mais difícil Então tem que ter controle De medidor de turnos Galera Tem que ter Tá? O armingueiro Salva você aí Na aranha Então vai lá e constrói ele Constrói seu arqueira das almas Constrói seu coração gelado Seu canibal Tem vários campeões aí Que vão fazer essa função Certo? Bom Galera A gente está com um sorteio aqui Como eu falei lá no início do vídeo Vai lá no vídeo Que a gente postou Sobre o sorteio É hoje à noite O dia que a gente vai Sortear uma conta Topzera aí De início de jogo Que tem séptimos Que inclusive É um campeão Que pode dar One shot Na aranha Então ele vai ali Dar um tapão Uma tijolada Como disse uma pessoa Nos comentários E mata a aranha Numa tijolada só Tá? Então excelente Essa conta aí Tem muito potencial E lógico né Se você quer ajudar o canal Se inscreve aí Dá uma olhada lá No nosso padrinho Que tem várias opções Bem legais Pra gente Pra vocês poderem ajudar o canal E pra ganhar Alguns prêmios também Tá? Lá a gente vai sortear Aprimoramento de conta Vai sortear aprimoramento De chefe do clã Vai sortear coach Então tem vários prêmios Bacanas lá Galera Eu vou ficando por aqui Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Entre em contato com a gente Pelo discord, whatsapp, facebook Tanto faz Até o próximo vídeo E tchau